Opa galera, aqui é Ananda Play, já tô aqui bem avançada, level 30, já desbloqueei aqui várias funções aqui pra mostrar pra vocês. É muita coisa pra vocês aprenderem e eu sei sim que ao longo dessa jornada você vai tá aprendendo. Não tem muito o que questionar, mas eu vou tá mostrando aqui um pouquinho pra vocês. Mercado, certificado de comércio, aqui você pode tá comprando, só que você só pode comprar esse aqui com ouro. Eu não sei o que que isso vai influenciar, porque eu nunca comprei, eu não tenho ouro, então eu não sei dizer ao certo o que que isso pode tá te ajudando. Mas eu acho que é, como tá dizendo, você pode ativar o mercado de negociação com ele. Ou seja, você deve comprar, vender alguma coisa aí com as outras pessoas. Perguntas, não tá ativo aqui pra mim. Torre Diabo. Eu tinha entrado aqui, tinha um monte de missões aqui e eu cliquei em um. Essas missões são feitas com parceiros. Você pode, eu vou continuar aqui pra vocês verem. Melhor, essa aqui não é o de parceiro. Essa que eu tinha passado. Eu vou matando aqui os monstros. Depois que eu mato esses monstros, eu pego uma recompensa. Você pode escolher entre as atividades. Eu escolhi essa atividade que tá lá. E normalmente, quem é VIP consegue... Aqui ó, essa aqui é VIP 2, pra você acabar imediatamente essa luta aqui, essa batalha. Porque é chato, né? Você ficar toda a vida inteira indo lá. Aí ó, eu venho pra cá. Vou lá, ataco e tal, e tal. E pego o baúzinho. E demora. São muitas batalhas. Então, eu vou voltar lá pra cidade. E cliquei aqui em cima. Era só isso que eu queria mostrar pra vocês naquela parte. Eu também tô em outro mundo, como vocês podem observar. Parece que tem neve aqui. Tá bem frio e gelado. Então tá. Instância equipe. Essa aqui é bem legal. Vou tá mostrando aqui pra vocês. Pode ser pela sociedade aqui ó. Ou no mundo. Como eu não tenho sociedade, eu vou aqui no mundo. Aqui. Esse daqui tem uma pessoa aqui já dentro. Eu acho que alguém vai ter outro. Vou clicar aqui pra preparar. Preparar pra batalha. Ó, já apareceu uma aqui. Só tô aguardando eles se prepararem pra tá começando a batalha. Como isso aqui demora demais, eu vou explicar algumas coisas e ao longo eu vou deixar rápido porque vai ficar muito monótono. Instâncias, batalha, são tudo a mesma coisa, você não faz nada, você só deixa lá e o computador mesmo automaticamente faz tudo pra você. Eu criei um aqui, vou escolher esse daqui, confirmei esse mapa. Isso, agora é só esperar e eu vou iniciar essa batalha. Acho melhor eu criar mesmo. Ah, começou. Bom, como eu sou líder, eu que clico aqui pra batalhar. Cliquei. Todo mundo vai batalhar junto. Aê, acabou aqui. Agora é só pegar o baúzinho. Confirma. Vou equipar aqui e vou batalhar de novo aqui com o outro. Aê, matamos aquelas lagartixas azuis esquisitas. Agora vou pegar o baúzinho. E mais uma batalha, essa aqui já é o boss, é a última batalha. E depois, finalizou, se você quiser continuar na sala, você continua. Eu vou sair e mostrar outras funções pra vocês. Então, veja a batalha. E aí Tchau, tchau. Matamos, conseguimos limpar essa instância. Vamos lá, pegar uma cartinha. Aê, ganhei. Pérola, isso é bom. Aí eu não vou querer mais não, e eu vou sair. Sair. Vou estar ensinando pra vocês, aqui ó, ainda dá pra continuar, tá vendo? Oh, não é isso que não, é a de equipe. Dá pra você entrar em outras e vai indo, vai indo. Aquela outra ali, do diabo, eu já ensinei pra vocês que é aquela sozinha, você vai passando as instâncias. Adivinhação. Eu já concluí essa primeira missão aqui. Você pode tentar, é, é essa, é essa, é essa. A primeira era de pedra, de sintetizar pedra. Essa daqui é, ajudou um amigo a praticar cristalização três vezes. Eu como não tenho amigo, eu não sei ajudar nenhum amigo. Embutir uma joia. Essa daqui é mais fácil. Apesar de que eu, qualquer aceitar, apesar de que eu já embuti todas as minhas joias. Vocês vão entender logo, logo. Ah, talvez não nesse vídeo, porque senão vai ficar muito extenso. Vou ver se, se vai dar pra colocar. Batalha Torre do Dragão. Essa aqui também é uma outra, é, luta que você, luta contra alguns inimigos, você escolhe. Eu não vou clicar aqui, que senão vai ficar muito monótono de novo. Você pode escolher entre esses quatro jogadores pra você batalhar. E tem aqui, ó, 14 vezes você pode batalhar contra outros jogadores durante o dia. Você ganha o quê? 10 mil desse cristal roxo, que é fundamental pra você fazer muita coisa. Agora nem eu falo. Coletar alma. Alma serve pra quê? E você pode fazer três vezes de graça. Como eu já fiz hoje três vezes, eu só vou poder usando moeda ouro. Como não tem, não dá pra fazer. Tem que esperar o outro dia. Essa coleta de alma serve pra você tá upando a habilidade aqui do seu mascote, o nível dele. Por exemplo, meu tem 30 almas do dragão, zero. Você vai tá consumindo 150 dessa alma. Então, eu preciso pra melhorar aqui o nível de habilidade desse seu mascote. Aqui tem, eu cliquei aqui em escrita de transformação. Tem aqui um outro tipo de mascote que eu já peguei aqui. E dá pra você tá upando, treinando essas habilidades aqui da mesma forma, ó. Clicou. Se bem que eu cliquei, como não tem alma, tu tem. Pra dragão tem que ter alma. Então, como eu não tenho nenhuma alma mais, não tem como eu upar nada. E aqui tem outros que logo viram outros mascotes. Que também, como eu não posso usar aquele mascote, ainda só é nível 32. Tem que esperar até chegar a esse nível. Pérola do dragão. Eu fiz essas pérolas aqui, aqui no ferreiro. E eu puxei aqui, ó. Elas estavam aqui. Eu peguei e passei pra cá pra dar mais ataque e defesa pro meu dragãozinho aqui. Pode escolher o outro dragão também, aqui, ó. Eu coloquei tudo nesse dragão. Depois, quando eu tiver um outro, eu coloco no meu dragão azulzinho. Azul não, verde. Ok. Dragão tá tudo ok. Obter alma, ó. Tem, tá falando que é obter alma. Sim, eu sei que é obter alma. É aqui. Cristal. Cristal é maravilhoso. Você precisa disso pra quê? Aqui, ó. Além disso, você pode treinar. Regras de cristal. Aqui tá tudo falando o que você precisa. Ajudar os seus amigos a praticar. Aqui que é a parte de ajudar os amigos a praticar. Eu posso clicar aqui no meu amiguinho. Olha lá. Ajudei ele a praticar. Eu acho que eu gastei alguma coisa minha aqui. Eu nunca tinha clicado naquilo ali. Eu cliquei. Eu não sei se eu gastei algum item. Eu cliquei sem ver. Mas não façam isso, gente. Clique nas coisas. Leiam primeiro. Porque senão você vai estar gastando algum item seu aí. Que vai te prejudicar futuramente. Aqui. Esse cristal serve pra quê? Habilidades. Essas habilidades aqui são do seu personagem. Você vai estar upando elas conforme as missões. E precisa também desse cristal roxo. Cristal roxo não. Desculpa. É esse cristal aqui, ó. Pra você estar upando ali. Continuando. Prêmio ação diário. Prêmio diário. Eu já peguei o meu que é o alto-falante. Aí cada dia que você vai entrando. Você vai ganhando mais e mais e mais. Você tem que marcar aqui também, ó. Vai. Marcar. Isso. Marquei o dia de hoje. É aqui, ó. Marcar. Aí tem outras missões aqui. Cadastrar. Tem a liga. Tem muita coisa aqui. Vocês tem que estar lendo tudinho aqui, ó. Junte-se à invasão do maligno. Participar. Isso daqui são missões que acontecem aqui às 11h, às 3h30. Agora já passou. Não tem como. Tem muitas missões. Muita coisa que você pode fazer durante o dia inteiro. Se for viciadão assim. Curta aí. Então aproveita. Não tem nada que fazer na vida, né? Eventos populares. Mas aqui também são outras atividades que vocês podem estar fazendo e ganhando premiações. São eventos que estão acontecendo. Tem uma data prevista. De tal hora até tal hora. Acaba esse evento e vem outros eventos aqui. É aqui que mostra os eventos da semana, do mês, independente. E assim vai, gente. É muito detalhezinho. Vocês veem que tá afiado aí. Lendo tudo. Tá tudo explicadinho. Aqui, ó. Logo e consegue. Pouso contínuo. É umas traduções meio esquisitas. Loteria. Loteria de contínuo log. Aqui, eu tinha clicado aqui. Apareceu um monte de cartinhas. E você tinha essas premiações. Eu fui, cliquei. Ele misturou, né? Eu cliquei. E ganhei essa rosa. E essa estrela. Prim. E agora, só amanhã, eu posso receber três aqui, ó. No segundo dia. Depois, quatro. Fonte sortudo. Esse aqui, eu não consegui fazer. Tinha missão pra fazer. Só que eu queria fazer pra mostrar pra vocês. E acabei fechando. Eu não sei por que que eu não tô conseguindo. Só posso, agora, fazer com moedas de ouro. Então, não tem como mostrar pra vocês. Prêmio de recaio que eu já tinha falado. Prêmio online também. Então, vamos aqui. A mochila, ó. Tem um item novo aqui pra mim. As tarefas. Você olha aqui embaixo. Olha pra baixo. As tarefas, você olha aqui embaixo. Personagem. Olha só como é que tá o meu personagem. Eu já upei aqui. Os meus equipamentos. Tá tudo aqui. E eu não vou falar ainda essas opções aqui embaixo. Porque, senão, o vídeo vai ficar muito extenso. Eu vou fazer um outro vídeo explicando essa parte inferior. Porque tem muita coisa o que dizer ainda. Então, pessoal, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E fui! Obrigada por assistir até aqui. Favorita o meu vídeo. Dê um gostei. E se inscreva no meu canal clicando no vídeo à esquerda. E se você ainda não viu o meu último vídeo. Clique à direita. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho